E o time de Narnia ataca novamente O camisa 10 e o camisa 9 Vai! Independente de quantas piranhas pega Não tem jeito Sempre tem uma que a gente vai gostar mais Sempre tem uma que a gente vai dar uma atenção maior, tá ligado? É um bagulho de conexão, né não, CK? Cê é nova, pô Ela é minha favorita Ela é minha predileta Ela é minha favorita Ela é minha predileta Só ela me compreende e ela me completa Só ela me compreende e ela me completa É conexão de piru e xereca 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 Não sei como é que eu fui me apaixonar por ela Logo eu cachorrão caçador de cadela Não sei como é que eu fui me apaixonar por ela Logo eu cachorrão caçador de cadela Cê é conexão de piru com xereca Cê é conexão de piru com xereca Eu e ela é conexão de piru com xereca Vai, vai Cê é conexão de piru com xereca Então salta aí GMCK Aquele potinho que fica na sua mente Parou? Então salta! Se liga, é novinha, joga o bumbum por ar E aqui a putaria rola, solta com o GM e com o CK Ela é minha favorita, ela é minha predileta Ela é minha favorita, ela é minha predileta Só ela me compreende, ela me completa Só ela me compreende, ela me completa É conexão de peru e xereca Não sei como é que eu fui me apaixonar por ela Logo eu cachorrão caçador de cadela Não sei como é que eu fui me apaixonar por ela Logo eu cachorrão caçador de cadela É conexão de peru com xereca É conexão de peru com xereca Eu e ela, é conexão de peru com xereca É conexão de peru com xereca Então solta aí, GM e CK Aquele pontinho que picara sua mente Então solta! Se liga, é novinha, joga o bumbum por ar E aqui a putaria rola, solta com o GM e com o CK É funk insano, tá? É funk insano, tá? É funk insano, tá? É funk insano, tá? É funk insano, tá?